Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de matemática, que vocês gostam tanto. Nós vamos falar sobre números maiores que mil, números que têm quatro algarismos, tá bom? Porque, olha só, mil é um, o zero, o zero e o zero. Tem um, dois, três, quatro números. Olha lá, um, dois, três, quatro. Então, quando eu chego no 999, até ali eu tenho números com três algarismos. Do mil até o 9999, eu tenho quatro dígitos, tá ok? Então, aqui, fica fácil da gente ver esses números aqui, nesse cartaz. Aqui moram tranquilamente mamíferos, 1.320, aves, 1.530, répteis, 1.066, peixes, 1.415 e anfíbios, 1.106. Por favor, não alimente animais. E aqui nos primeiros passos, tá perguntando assim, quais animais aparecem em maior número nesse zoológico? Qual grupo a quantidade de animais está mais próxima de mil? E nesse zoológico, em qual grupo a quantidade de animais é maior que 1.500? Então, vamos voltar lá. O que aparece em maior número? Todos começam com 1.000, tá vendo? O que vai diferenciar aqui depois? Eu vou na centena. Aqui, 300, 500, aqui não tem centena. Aqui, 400 e aqui, 100. Então, qual é o maior? 1.530. Então, os animais, o grupo de animais que está em maior número é o grupo das aves. E tem uma pergunta também assim, qual é o grupo que tem mais do que 1.500? As aves também, 1.530, não tem mais nenhum aqui que é maior do que ele. E qual é o grupo que se aproxima mais de 1.000? Do número 1.000, esse número aqui de cima, 1.000. 1.066, que é o grupo dos répteis. E também, pessoal, a gente está fazendo essa atividade aqui como nova, mas vocês sabem bem já os numerais acima de 1.000. Vocês são craques em matemática. Números de quatro algarismos. Um dos maiores teatros do Brasil é o Teatro Municipal de São Paulo. Construído no início do século passado, ele já recebeu muitos espetáculos e eventos importantes. Sua capacidade é de 1.523 pessoas. Olha lá. Observe a tabela em que é informada a capacidade do Teatro Municipal de São Paulo. 1.523. Então, se eu começar aqui pela unidade, 1.523, eu tenho três unidades. Grupo de dez, de dezena, eu tenho duas. Grupo de centenas, eu tenho cinco. E grupo de mil, unidade de milhar, eu tenho uma. Tá? Então, se eu fosse colocar pra vocês decompondo, eu ia colocar por adição, eu ia colocar 1.000, mais 500, mais 20, mais 3. Tá? Aí, no material dourado, ficaria assim. 1.000, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 400, 500. Aqui, 20 e aqui, 3. 1.523. E no ábaco também. 1.000, só tem um, né? Centeno, eu tenho cinco. Dezenas, eu tenho duas. E unidades, eu tenho três. Existem algumas formas de decompor um número. Já vimos as decomposições considerando as ordens numéricas centena, dezena e unidade. Agora, a gente vai usar também a unidade de milhar. Considerando as ordens unidade de milhar, centena, dezena e unidade, a gente vai decompor o 1.523. Eu posso colocar uma unidade de milhar, cinco centenas, duas dezenas e três unidades. Aqui, 15 centenas, duas dezenas e três unidades, 15 centenas e vinte e três unidades, 152 dezenas e três unidades, ou 1.523 unidades. Agora, eu vou decompor por meio de multiplicação. Então, quantas vezes aqui nesse 1.523 aparece o mil? Uma vez. Quantas vezes aparece o cem? É 1.500. Então, aparece cinco vezes. Quantas vezes aparece o dez da dezena? Duas vezes. E quantas vezes aparece a unidade? Três vezes. Então, aqui é por multiplicação. Por meio da adição das ordens. 1.000 mais 500 mais 20 mais 3. E aqui, pessoal, aqui é por meio de diferentes tipos de adições, tá? Então, eu posso decompor assim. 1.500 mais 20 mais 3. Eu posso decompor 500 mais 500 mais 500 mais 20 mais 3. Eu posso decompor 1.000 mais 500 mais 23. São várias diferentes maneiras da adição, tá? 500 mais 500 mais 200, 200, 100, 10, 10, 1, 1, 1, 1, tá? E nesse jogo rápido, vocês vão fazer aqui. Vai colocar o valor. Vai compor o valor, tá? Aqui está a decomposição. Vocês vão compor. 1.000, 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 1 Aqui embaixo são 12, aqui, ó, 15 centenas, aqui, ó, centenas. Então, vocês vão mais ou menos pelo modelo lá de cima, tá? Então, 12 centenas e 3 unidades, 1.203, tá ok? Um beijo, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima.